Piano, meu abraço é quem sela o corpo do céu no seio da terra Coração puxa o forte, do amor de guerreiro, do pão criador Trago em sonho de moço, nos caminhos da mão, no suor do meu rosto Na capa da cama, no canto do canário, é onde eu me acho Eu castelo e na palha, no cantinho do oi, nos olhos da vida Sou madeira de lei, no meu lugar sobei, sou a flor que o caroço Montanha pra minha ladeira, e pra ser mal que nasce dor Sou o pau de a tia ladeira Sou o pau de a tia ladeira Meu destino tem rama, e no meu tempo enramado, faz da vida o meu laço Sou o visebo que mama, tô na ponta da estrela, no viabo da manga Trago um amor escondido, igual um cheiro de árvore, pra espantar o meu olhado Quem não fez o seu rumo, no coração de alguém, tá perdido no mundo Avantei minha sina, onde a terra é mais verde, onde o chão é maduro No amor, tô nos rios, tô no palo do mel, no Brasil, no Brasil Fiz minha sorte, refini a bandeira, minha estrela guia, hoje é minha alegria Sou o pago, sou o pago, portão de fieira Sou o pau de a tia ladeira Sou o pau de a tia ladeira Sou o pau de a tia ladeira A gente despede de você, ouvinte Agradecendo a sua audiência, agradecendo o Dércio, o Pereira da Viola Por ter ideia aí, nós estamos lá Toda essa galera, a vocês por terem vindo aqui no nosso programa A gente ficou muito honrado com a presença de vocês E eu tenho certeza que o nosso ouvinte ficou maravilhado Evandro Vieira, não deixe de descer Sexta-feira especial aqui é com Evandro Correia, meu amigo O que é muito importante aqui, é que esse pessoal todo, meus amigos Da época, de um bairro de Dércio Márcio, Luta Laranjeira, São Paulo Tá todo mundo participando do meu disco Como o Paulinho Pé da Azul, que já tá a voz dele Meu amigo Dércio Márcio, Pereira da Tola, Sal Laranjeira, Gênera da Piranga Levanto Correia, todos eles Amanhã a gente vai lá na Casa dos Caneiros Valeu gente, obrigado e bom dia Até lá, bom final de semana a todos, tchau Valeu gente